O Caio Serrinoli tá mais um André Cremonês, inclusive perto da minha residência. Você respeita... Ui, vizinhança boa é aí, viu, Caio Serrinoli? Tem umas pichação aí, tem gente que tenta, né, menosprezar o nosso bairro, mas nós não deixamos, não. Falta d'água nos meus arrebaldes, mas não só aí nas bandas do Redentor, Furabuxo, Carolina, lá pro Bela Vista também, né, meu irmão? É, são duas obras previstas pra hoje, Rodrigo, informadas pelo Departamento de Água e Esgoto aqui de Bauru, né, o DAE. Uma delas, aqui onde nós estamos, no Jardim Redentor. Aqui o problema é com uma manta que reveste o reservatório. Eles checaram, os técnicos na manutenção checaram que uma parte dessa manta estava rasgada, então é necessário fazer a troca, né, e isso pode afetar o abastecimento no Jardim Redentor, no Jardim Carolina, no Parque Nova Bauru e outros bairros próximos aqui. Por enquanto, a gente conversou com alguns moradores aqui dessa região, a gente está exatamente na quadra 2 da Rua Santa Luzia com a quadra 3 da São Simão, né, esse reservatório aqui. Eles alegam, os moradores alegam que, por enquanto, não há falta de água, pelo menos nas residências aqui ao redor. Que a falta de água, ela até acontece corriqueiramente, mas aqui normalmente falta água uma hora, uma hora e meia, duas horas, depois volta. Isso aqui foi o relato dos próprios moradores. Como a gente não viu movimentação aqui, né, a gente não conseguiu confirmar com o DAE se esse reparo já foi realizado ou se ele será realizado agora no período da tarde. Já na outra região, uma região oposta aqui de onde nós estamos, né, que é lá no Jardim Bela Vista, pode haver falta de água para os moradores de uma determinada área do bairro, porque nós mostramos também as obras de drenagem ali naquela ligação entre a Vila Falcão com o Bela Vista na Avenida Comendador Daniel Pacífico, né. Então, ali, o Departamento de Obras está realizando uma obra de drenagem e para que essa obra possa continuar, hoje à tarde, uma das adutoras será fechada para que eles possam avançar com as obras ali no local. Isso pode fazer com que o abastecimento de algumas residências fique comprometido. Porém, o DAE informou que outros dois postos são ligados para fornecer água para os moradores ali da região. Então, não são todas as residências que poderão sofrer com o abastecimento na tarde de hoje. De acordo com o DAE, a previsão é que, tanto lá no Bela Vista quanto aqui no Redentor, as obras sejam finalizadas ainda no final da tarde. Rodrigo.